E agora é hora de conferirmos a agenda dos eventos que movimentam o mundo agro nessa semana. Olá, estamos de volta com a nossa agroagenda e na semana do carnaval também tem evento agropecuário. Confira! Abrindo a programação, a gente traz a live Nutrição e Fitotecnia do Milho. O evento online é direcionado aos produtores que querem aprender um pouco mais sobre a produtividade dessa cultura. A live acontecerá na quarta-feira, dia 22, às 19h e será transmitida pelo Instagram do MaisMilhoBR. E no sábado, dia 25, é a vez do Piauí sediar o sexto evento técnico Fitoagro. Todos os anos, a Fitoagro realiza um encontro na região sul do Piauí com o objetivo de divulgar as novas tecnologias e promover a comunicação entre produtores rurais e técnicos do agronegócio. O encontro é presencial e irá acontecer na Fazenda Marcelino Maria 1, na Serra do Quilombo, na cidade de Bom Jesus. A programação está prevista para começar às 7h30 da manhã, com o encerramento marcado para as 16h30. Em Minas Gerais, também tem o dia de campo para tratar da soja. O dia de campo está marcado para o dia 25, às 8h da manhã, na Fazenda Água Boa, no município de Três Marias. O evento tem o objetivo de estimular o uso de boas práticas agropecuárias na produção e criar alternativas viáveis para a diversificação da renda na propriedade rural. A programação vai até o meio-dia. E encerrando a nossa agroagenda, a gente fecha com o terceiro dia de campo soja, que irá acontecer em São Paulo. O evento oferece diversas palestras e estandes, com novidades do mundo agro para os participantes. O dia de campo terá início às 8h da manhã e segue até o meio-dia. E será realizado no projeto CEDO, Fazendia, Anel Viário, Alfredo Benedetti, na Zona Rural. A gente fica por aqui. Retornamos na próxima semana com mais eventos voltados para o setor agropecuário. Até lá! Tchau! 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 Tchau!